O Tribunal Federal condenou o paranaense Moacir José dos Santos, de 52 anos, a 17 anos de prisão, por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele foi condenado por a Associação Criminosa Armada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E deve começar a cumprir a pena em regime fechado. A Polícia Federal encontrou o material genético do morador de Cascavel em objetos no Planalto e vídeos e fotos da destruição no celular dele. O STF fixou ainda uma multa de 30 milhões de reais por danos morais coletivos, que será dividida com todos os que forem condenados pelo envolvimento dos atos.